Existem hoje seis aldeias indígenas no estado do Rio de Janeiro. Sapucai, Paratimirim e Araponga, já oficialmente reconhecidas, Rio Pequeno e Mamanguá, em processo de reconhecimento, e Tecoá, Mboiti, onde os índios ainda pleiteiam junto a Funai o início do processo de regularização das terras. Vivem nessas aldeias índios guaranis que chegaram ao estado do Rio no final da década de 1940. Vieram do sul do Brasil após longas e violentas trajetórias que incluíram conflitos, deslocamentos, perdas de terras, adaptações, etc. Estabeleceram relações intensas com vários grupos étnicos e sociais e reelaboraram suas culturas e identidades. Instalados nessas aldeias, mantém contatos intermitentes com a sociedade envolvente. Produzem artesanato, têm projetos de educação e produzem conhecimentos sobre si próprios. Esses conhecimentos têm sido divulgados através de vídeos e textos.